Fala, galera! Beleza? Franco Gameplay aqui, e no vídeo de hoje vamos falar de mais jogos em promoção para o PC. Temos jogos baratos aí na Steam e na Epic Games, e também vamos falar de jogos em promoção para o PlayStation 4. Então, se você curte jogos em promoção, já se inscreve aí no canal para não perder nada, e sem mais enrolação, vamos aí para o vídeo de hoje. E bom, galera, começando aqui o vídeo, vamos falar aqui de promoções no PC através aí da Steam. Logo de cara aqui temos um bom jogo, o consagrado Frostpunk, que é um jogo de sobrevivência em sociedade, na qual você é o último governante da última cidade da Terra. E o seu dever aí é administrar a cidade e os cidadãos. O game mistura vários tipos de construções com sobrevivência, além também aí do jogo ter ficado de graça um tempo atrás na Epic Games, mas se caso você não conseguiu resgatar, agora você tem a oportunidade de comprar ele pelo valor de R$ 17,39. Lembrando também, galera, que a sua oferta é válida até o dia 14 de outubro. Agora, se você aí é fã de Fórmula 1, você pode comprar o jogo Fórmula 1 2020 por apenas R$ 27,49. O jogo te proporciona correr em várias pistas oficiais, além também de poder controlar diversas equipes e pilotos famosos. O jogo pode ser jogado aí no modo online e também no modo multiplayer com a tela dividida. E se caso você quiser, você pode começar uma carreira de um piloto profissional até chegar aí à glória dos pódios. O game vai estar em promoção somente até o dia 12 de outubro, então se você gostou, aproveite. Seguindo aqui, galera, com mais um ótimo jogo aí que pertence a uma franquia de sucesso, estamos falando aí de Crysis 3, que está saindo aí pelo valor de R$ 22,25. E o game traz aí novas armas poderosas, além também de várias modificações exclusivas nos personagens. O jogo é bem leve e não terá problemas aí em rodar em um PC mais modesto. Se você curtiu a oferta, aproveite. Ela só vai até o dia 18 de outubro. E agora, galera, vamos falar de alguns jogos em promoção que realmente vale a pena você comprar na PSN. Só lembrando que todos os jogos vão estar em promoção até o dia 14 de outubro. Então vamos começar aqui pelo um ótimo jogo, o Persona 5, sendo um game de RPG japonês que acontece em Tóquio. O jogo teve seu lançamento no ano de 2016 e foi muito aguardado aí pela galera que curte os jogos de RPG e principalmente pelos fãs da franquia. O game está saindo aí por apenas R$ 35,95 e se você gosta aí desse tipo de jogo, não deixe de aproveitar, passa lá na PSN e garanta aí o seu. E temos aqui um game oficial do campeonato de motocross, o consagrado MXGP2. Lançado lá em 2016, neste jogo você vai viver aí o sonho de ser um piloto profissional de motocross. O jogo possui vários pilotos e motos licenciadas, além de ter 18 pistas oficiais do campeonato de motocross do ano aí de 2015. Se você curtiu o game, aproveite, ele está saindo aí por apenas R$ 9,95. E mais um jogaço que faz parte de uma excelente franquia de sucesso, temos aí o Yakuza Zero também saindo em promoção por apenas R$ 20,87, chegando ao seu 75% de desconto. O game é mais voltado para a ação, mas também possui bastantes elementos aí de RPG, além de possuir também muita exploração durante o jogo. O game é ambientado em Tóquio e Osaka no ano aí de 1980. Realmente esse game é muito top. E seguindo aqui, galera, vamos falar agora de mais promoções para o PC, só que agora na Epic Games. Separei aqui alguns jogos que valem a pena você gastar aí o seu dinheiro. Então vamos começar com um ótimo jogo, o consagrado Assassin's Creed Origins, que está saindo aí por um valor de R$ 35,99, um excelente desconto. O game é ambientado no antigo Egito e, sem dúvidas, é mais um ótimo jogo da franquia de Assassin's Creed. Além de contar aí com uma jogabilidade e gráficos muito bonitos, e que realmente aí vale a pena você investir aí o seu dinheiro nesse game. Se você curtiu a oferta, aproveite, ela só vai até o dia 13 de outubro. E o próximo game é o Night Squad 2, um ótimo jogo aí arcade multiplayer de até 8 jogadores, no qual você irá e escolher um cavaleiro e terá que lutar com várias armas malucas, e o game pode ser jogado aí tanto no modo online quanto no modo offline. O jogo está com um excelente preço, saindo aí por R$ 23,19 e a sua oferta é válida até o dia 13 de outubro. Seguindo aqui, galera, com mais um ótimo jogo, temos o game Rude em promoção, saindo por apenas R$ 55,50 na sua versão base. O jogo é no gênero e furtivo online, podendo jogar com até 4 jogadores em modo aí competitivo. Realmente o game é muito bom e por esse preço vale a pena demais aí você aproveitar. Lembrando também que a oferta dele é válida somente até o dia 14 de outubro. E chegamos a mais um final de um vídeo, eu agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Não esqueça aí de se inscrever e deixar o seu like, principalmente se você gosta aí de jogos grátis, promoções e de ficar por dentro aí de tudo que acontece no mundo dos games. Aqui neste canal eu vou aí te ajudar a conhecer vários jogos aí que você pode resgatar totalmente de graça, além também de poder aproveitar a várias promoções em diversas aí plataformas. Mais uma vez eu agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Nos encontramos aí no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e fui!